Você acha que comer carne pode atrapalhar a expansão da consciência? Eu como peixe e frango e diminuo, mas já tenho deficiência de vitamina B2. Não acho que seja natural usar suplemento. Olha, Natália, eu... Deixa eu ler essa pergunta aqui. Comer carne significa a gente não ter consciência com os bichos, tá? E isso, naquele... Eu me incluo nisso. Não posso dizer quando tenho 100% de culpa, porque minha mãe dava Coca-Cola na mamadeira para mim e cortava carninhos e bifinhos para mim e comia, era uma delícia. Não tinha negócio de opção, não. Sou de 77. Na época dos anos 80, não tem esse negócio. Ninguém escolheu os 80, não tem esse negócio de... Um ou outro ser que tinha essa regalia. No geral, regalia mesmo. No geral, era bife e avô. Vamos embora, o mundo mudou, tá? No mundo de hoje, ter um mínimo de consciência já é uma coisa legal por vários... Tem vários aspectos conscienciais que estão voltados, sim. Isso não vai fazer de você uma pessoa muito melhor, não. Tá? Não vai. Você vai estar muito melhor em vários aspectos. Não vai fazer de você, incrivelmente, melhor em todos os sentidos. Viu? Em nenhum aspecto. Mas, parar de comer carne e tal, não vai deixar você... Você não vai desencarnar e você vai para o Vale, não. Não vai para o Umbral para comer carne, tá? Isso não vai acontecer. Ainda não. Mas, por causa da culpa, do peso da ação, está aí, talvez sim. Pense comigo. Vou fazer uma enquete. Veja como é verdade isso que eu estou falando. Vê que interessante. Sem julgar os outros, tá? Só responda a sua... E, dependendo da sua opinião... A sua opinião. Você... Um minutinho. Sente que já é um pouco de falta de consciência a não preocupação com os animais? Pronto. Essa pergunta é bem simples. Isso significa, sim, também, quem come, quem está comendo carne, tá? Já não é na atual, no atual momento nosso, espiritual, tá? Essa pergunta. Você não... Eu sinto isso. Eu sinto que... Eu já sinto... Eu já tenho uma sutil compreensão que ainda que eu faça. Que eu não deveria... Eu já como um hambúrguer pensando... Poxa. Poxa. Antigamente, o hambúrguer é um negócio gostoso da moléstia. Não é nem aí, meu pai. Mas o mundo já faz, repare, isto que vai causar repercussão kármica. E daí vem a evolução do sentido consciencial. A partir do momento que a gente entende uma coisa, ela leva a gente a começar a agir de forma melhor. Mas eu, por exemplo, normalmente eu não como mais carne. Somente se eu for no lugar e só tiver poucas opções, eu vou comer. Um sanduíche ou coisa parecida. Mas dificilmente no restaurante, no lugar, eu vou pedir carne. Dificilmente. Mas como frango, como peixe, também ainda. Ainda. Talvez eu não vá mudar nessa vida. Talvez, porque eu fui criado numa cultura complicada e próprio não gosto de vegetal. Não gosto. Vou evoluir para, na próxima vida, me planejar para estar dentro de uma família melhor. Isso. Eu vou nascer, como eu falei, com mãe vegana, que vai me botar para mamar direto numa samambaia. Já vai dizer, não vai nem dar. Vem para cá, menino. Vai ter um leite de samambaia, ela vai me dar. Já vou entrar no esquema desde novo. Não vai ter o que fazer. Então, eu pretendo me organizar para a próxima vida, ter uma mudança significativa. Mas, se respondendo a sua pergunta, sim. Aquelas pessoas que já começam a não comer carne, sim. Elas têm uma melhora consciencial. Talvez uma expansão de consciência. Não dá para dizer que não é. É sim. É uma preocupação com os bichos. Lógico que é. Eu podia muito bem estar defendendo o meu lado aqui. Falar, não, não, não. Pelo amor de Deus, é assim, velho. Erros à parte, aqueles que hoje... Eu não estou falando de evolução somente. Não sai do corpo, não. Estou falando o seguinte. Evolução também, perdão. De evolução projetiva. É isso que eu estava querendo falar. Essas pessoas que hoje não comem carne por amor aos animais estão numa situação consciencial nesse aspecto melhor que morreu Maria Preá. Morreu Maria Preá, meu pai. Ah, mas eu compro mesmo. Você pode fazer piadinha, usar no diminutivo meu churrasquinho. Isso é... Não. Fato. Quem está com a consciência melhorzinha já começa a se preocupar com os animais. Hoje em dia já é possível, tá? Você fazer uma alimentação bem feita junto a um nutricionista, consegue suprir a proteína animal ou coisas que não vão lhe fazer falta em nutrientes. Já é possível. Só que essas coisas também não são baratas. Pagar um nutricionista não é barato. Mas o YouTube também tem várias coisas que nos ensinam. Então as pessoas já conseguem fazer essa movimentação pra lá e pra cá, tá? Respondendo a sua pergunta, acho que sim. Viu? E aqui, não sou eu. Enquete. 94 votos. Somos poucos aqui de madrugada, tá? Nesse momento. E 93%, mesmo com certeza muitos que comem carne, já acham que é uma falta de consciência não preocupação com os animais. Quer dizer, normalmente você morre em hambúrguer, você fala, vou comer, mas porra, eu já sei que esse aqui foi um boi que morreu num lugar, que a quantidade de água usada pra ele para fazer um boi é muito alta, que a forma como eles são abatidos é complicado, enfim, tem várias situações, que é um bichinho que tem sentimentos e são legais e tal. Então a gente realmente precisa melhorar essa questão consciencial sim, tá? Um abraço pra você, Natália. Já estamos com 100 votos aqui, também estamos dando 90 a 10. Vou cancelar aqui antes que vocês comecem a parar com isso. Lembrando que é devagarzinho, tá? Não se esforce muito não, tá tudo bem, mas isso pode anotar na próxima geração, próxima encarnação que você nascer. Você dificilmente vai comer carne. Vão fazer coisa, vão achar uma forma, vão cada vez mais. E isso, sabe do que que tá falando isso? Não sou eu, não. A nova geração tá falando isso. As crianças estão assim. Elas tão vindo naturalmente, os espíritos que tão chegando aqui, já tão vindo, já, meu pai, diferentes. Só não é aí, eles são os que vão tocar o mundo aí, são eles. A gente vai sair daqui, meu pai. E aí